É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quicar e sentar em cima do pau É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Piranha! 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 Toma pau! É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quicar e sentar em cima do pau É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Piranha! O R7 te dá pau Ô piranha! Toma! Ô piranha! Toma! Toma! Ô piranha! Toma! 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 Piranha! Piranha! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Delícia, pô! Ai! Ai! Foz, caralho! Foz, caralho! Piranha! É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quicar e sentar em cima do pau É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Que gosta de sentar e quicar em cima do pau Piranha! 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 Toma! Toma pau! Piranha! 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 Toma pau! É I7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quicar e sentar em cima do pau R7 vai mandar pra disputar profissional Que gosta de santa e que cai em cima do pau Que gosta de santa e que cai em cima do pau Piranha! O R7 te dá pau Ô piranha, toma! Ô piranha, toma, toma! Ô piranha, toma! Toma, 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 toma Piranha! Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, ai, ai, faz caralho Piranha!